É a boca Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Não liguem-se eu ficar um bocado desfocada, I don't know why Hoje está um dia escuro, então eu estou a utilizar a luz E por alguma razão ele está-me sempre a desfocar a imagem Por isso, se desfocar a imagem enquanto eu estou a falar aqui Peço desculpa Mais uma vez, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal da Vanelli É assim Este vídeo é mais dedicado a pessoas que gostem de maquilhagem E que percebam minimamente maquilhagem Não é o meu caso, gente Não é o meu caso Só estou a fingir que percebo maquilhagem Neste vídeo eu vou-vos mostrar Basicamente onde eu faço a minha maquilhagem E quais são os produtos que eu uso Para a minha maquilhagem Vou-vos mostrar os produtos que eu uso para a pele Que não são muitos, sou sincera Tenho de apostar um bocado mais nessa parte E também para o cabelo Ok? Não vou-vos mostrar acessórios Mas sim produtos que utilizo Cabelo Prontos para quando eu vou fazer vídeos Ou quando vou sair Ou então agora quando eu vou trabalhar Por isso, bora lá pessoal 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 Estamos aqui na minha casa de banho Eu não sei se o som vai ficar assim um bocado estranho Porque faz assim um bocado acústico I don't know Pode ser a impressão minha Se não for, não ligue Ok? By the way, está a chover É capaz de conseguir ouvir um pouco I'm not entirely sure But anyway Forget about that Eu vou-vos mostrar então Basicamente Toda a minha maquilhagem Todos os nossos produtos Beleza estão aqui neste armário Eu ainda tenho daqui para baixo Coisas Mas eu vou-vos mostrar o que está basicamente aqui neste Porquê? Porque é onde eu guardo a maquilhagem Produtos para o cabelo Cara etc E até vou-vos mostrar um bocadinho O que é que eu tenho aqui Quais são os produtos que eu uso Espero que isto interesse a alguém I don't know Eu decidi fazer este vídeo Porque há uns tempos eu vi um vídeo De outra youtuber Que se ela vier este vídeo Ela vai saber que é um vídeo Fui inspirado no dela Que é a Helena Para quem não sabe Eu vou deixar o link da Helena Aqui do Youtube Na descrição Por isso, don't worry Vocês podem ir ver o vídeo dela Se gostarem do meu Aqui em cima Eu vou já começar por esta parte de cima Que é onde eu guardo E fica os produtos que Tanto eu como a minha irmã usamos mais Que é o creme de rosto Que é este Não sei se vou conseguir focar nele Ele basicamente está a focar em mim Não é o meu Mas não interessa Este cremezinho Da Avon Ele tem assim Pepino e aloe vera O que é o éfish E faz beber a pele Nós temos este entretanto E para creme de noite Eu tenho este aqui Que é da Nivea Eu acho que os produtos da Nivea Têm algum poder qualquer Que eu não sei Faz com que a pele fique sempre melhor I don't know Isto é um creme de noite Que a minha irmã comprou Ela comprou se não me engano No supermercado continente É o Q10 Power É anti rugas Porque nós já temos Parece que não Mas daqui a praticamente dois dias Nós fazemos anos Ou Fazemos 25 Estamos a ficar velhos Anyway Basicamente é este o creme que nós utilizámos Para a noite Mas é de muito especial só E aqui começa a nossa fantástica Zona de maquilhagem O andar de baixo Nós basicamente guardamos Os nossos discos para tirar maquilhagem Tenho aqui este sérum hidratante Que uma amiga me ofereceu É muito bom É um produto coreano Eu tenho uma panca por produtos coreanos Embora eu não consiga Tão bem comprá-los Porque é difícil De encontrá-los aqui Este foi mandado de Inglaterra Por isso Como podem ver Anyway É um sérum miste Ele é muito bom Eu e a minha irmã usamos bastante E ele é super refrescante Eu adoro E o package é boy cute Anyway Fica também a minha escova Que eu utilizo Para ele ir de Inglaterra Na verdade eu até já preciso Mas eu não vou usar mais Também tenho Este produto para o cabelo Que é para Prontos O cabelo está a ficar um bocado oleoso Não está tão limpo Porque depois tu não tens Tempo de lavar o cabelo E é tudo muito à pressa Nós utilizamos este Nós costumavam-te utilizar Do Therese Amé Mas entretanto Comprámos este E gostámos bastante Por isso Penso que nós iremos ficar A utilizar este Por enquanto Também tenho este Da Therese Amé Mas nós meio que não gostámos Muito dele Diz que é Brunette Que não é visível Porque normalmente o outro Tem um Um tom para o branco E nós utilizámos este Mas nós não gostámos Porque Na nossa opinião Ele não faz nada Ele não faz nada ao cabelo Por isso Mas se é a minha opinião Não sei se Se vos aconteceu mesmo Se não Mas We didn't like it No, not at all Nós não gostámos mesmo Não fez nada de nada Ao nosso cabelo Ele continuava a parecer Super, hiper, mega Sujo Basicamente Não tinha qualquer tipo de efeito Está aqui Mas nós não utilizámos De momento Vamos também ter aqui O nosso Água micelar Que nós utilizámos Não sei se vocês Sabem Qual é Ou se utilizam Mas eu utilizo este Deixa-me tentar Food Carnial Prontos Também é da Garnier E este tem Cheira a rosas E etc Há alguns Há alguns micelares Que é preciso depois de utilizar Ter a maquilhagem De lavar a cara Este Não é necessário Nós costumávamos usar um Que tinha um Parecia tipo Que levava leite Ou algo do género E esse também não era preciso tirar Mas O que nós utilizávamos antes Era preciso tirar Por isso Nós meio que desistimos Aqui Tem alguns elásticos Que eu costumo usar Eu e a minha irmã Então Pusamos aqui Para ficar À jornalidade Embora eu ainda tenha estes Aqui Que prontos Eu não os vou Vos mostrar Vocês já sabem o que é este Género de Elásticos Tenho também aqui Mais Ah Isto é água micelar Que eu tive de colocar aqui Porque a minha irmã Entretanto quando vai para a casa Do namorado Eu fico Com coisas pela metade Então Pus isto aqui Embora eu tenha de passar Para o original Porque Entretanto nós agora Temos dois Então já é melhor Eu vou colocar aqui Porque eu depois Tenho de Tirá-lo Também Tenho aqui O meu colorist O meu colorista Eu tive isto Que é Foi em Setembro Que eu fiz Quando eu ainda tinha o color comprido E tinha loiro Então eu consegui utilizar este Ficou super fixe Eu adorei Mas entretanto Tenho que eu curto E já não tenho amarelo Então eu Não sei o que vou fazer com isto Isto também Provavelmente tem prazo de vontade De 12 meses Para esse show Eu tenho até o fim do verão Para utilizá-lo Não sei se vou conseguir Mas anyway Está aqui Para Coisas futuras Que nós queiramos usar Também tenho aqui Prontos Um cremes Um creme da minha mãe Da avó Ela costumava usar bastante este Entretanto Eu Eu não rosei Não sei Mas anyway Ele tem proteção Contra os raios De ultravioleta Que é muito bom Embora eu não use O que é super mega estúpido Da minha parte Mas Eu utilizo os outros Que já não está nada mal Por isso Anyway Também tenho aqui Uns cremes Tenho este creme Da Kiko Basicamente é um produto De limpeza facial Ok Tipo Anyway Eu sinceramente Eu vou-vos ser sinceras Eu não utilizei ainda este produto A minha irmã comprou E nós ainda não o utilizamos Pelo menos Eu não utilizei Se ela o utilizou Eu não faço a ideia Mas ele tem um package Muito engraçado Super nice Tenho também Aqui É Uma espuma A minha mãe normalmente É quem usa mais isto Eu só iria usar Para alguma ocasião especial O que eu Ultimamente não tenho assim muitos Por isso Eu acho que é geral Certo Por isso Anyway E desta parte de trás Basicamente é esse Ah não Dizem aqui Um Pure Cleaner Ok Isto é tipo um esfoliante Também é da Kiko A minha irmã Acho que já utilizou isto uma vez E eu ainda não o utilizei Porque Eu não sei porque Eu fico sempre com medo De utilizar estas coisas E depois ficar com a pele Com alguma alergia Ou algo do género Então eu meio que fico tipo Ok Ok Experimentes Depois eu faço Ok Eu tenho aqui em cima mesmo As paletes que eu tenho Eu tenho muitas na verdade Muitas Não é assim muitas Nós tínhamos mais Só que entretanto Primeiro a pandemia Nós pensámos Olha vamos começar a limpar Para passar o tempo Vamos limpar 15 horas da tela E basicamente Esta zona Foi uma delas E houve coisas Que tiveram Já tínhamos há anos A fio E já estavam Provavelmente Estragados Então nós Deitamos fora Por isso Restou estas Eu tenho aqui Esta palete Que é da Naked Foi a minha irmã É uma vez Que me ofereceu E Ela Pui Que cores são estas Como vocês podem ver aqui Um que já não tem Basicamente nada Porque Meio que nós utilizámos Bastante A pincel é este Bem junto Nós utilizámos Bastante Até mesmo Para o maquilés Que nós utilizámos Aqui desta palete Esta palete Foi Eu conversei a minha irmã É a Chill Baby Da Kylie Eu já fiz um vídeo Há cerca de Que é 2 anos A falar desta palete Nós gostámos Bastante desta palete Tanto que Já tenho aqui uns Que já Quase morridos Basicamente Isto é brilhante Isto é uma cor mais nude E aqui o verde Que uma vez Isto caía ao chão Esta palete E basicamente Quase tudo este verde Partiu Mas nós Eu consegui juntar E tal E utilizar Só que a minha irmã Usa muito este verde Ele é assim Bem brilhante E basicamente Ele está a acabar Porque ela usa muito Anyway Eu adoro esta palete É da Kylie Cosmetics Caso tenham interesse Eu penso que ela Isto foi uma edição especial Por isso eu penso que ela Já não está a vender isto Por isso É uma versão fake É da Pressed Powder Eyeshadow De Palette Acho que isto acabou é conhecido Anyway A palete é assim A versão original é maior Mas eles fizeram uma versão mais pequena E basicamente E basicamente Há muito já Também estava a faltar Porque nós utilizamos bastante Durante bastante tempo Esta palete até E eu adorei as cores São tão queridas Mas obviamente esta não é a minha preferida Porque entretanto houve outra Mas de qualquer maneira a palete é esta Esta é a palete que nós temos mais recente E vocês sabem Porque eu fiz vídeo desta palete Que é a palete da Kylie Uma das últimas que ela lançou Que nós comprámos Ela também já está aqui a mostrar Partezinha de gaste Né? Mas nós usamos bastante este Este aqui nós temos utilizado ultimamente Para blush O que é super engraçado Porque fica mesmo boda bem E eu já me estou a sujar de Prontos É bem É assim Esta palete que nós utilizamos É muito gira Vocês já sabem Eu já vos mostrei Por isso não vou me alongar Este Este conjunto de palete foi Ofrecido à minha irmã Este Natal E basicamente é um conjunto Se eu conseguir abrir Prontos É assim E a minha irmã Provavelmente já partiu aqui Porque dá para ver, né? Tem aqui uma máscara Para Para os olhos assim Porque eu nem isto É tipo Como se fosse De viagem É super engraçado E isto Tive uma forma de abrir estranha Ah Pronto, já sei Postei aqui as sombras Postei aqui os contornos para a cara Postei aqui os pincelizinhos Pecanenos E aqui são batons A minha palete que eu vos tenho a mostrar É A palete do James Charles Eu fiz vídeo também sobre esta palete Porque nós ficamos In loves com esta palete Eu ainda sou in love com esta palete Por isso Nota-se, né? Para quem não viu este vídeo É esta palete Super, hiper mega linda Ela está toda porca Porque Nós utilizamos muito Eu tenho aqui um Que já nem tem nada Tipo Ele Nada Já não tem nada, ok? E nós costumamos utilizar isto mais Não vamos a algum Que é mais especial Então utilizamos este tipo de cores Que são mais São diferentes, ok? Esta zona aqui É a zona em que eu tenho as bases Estes Eu tenho Todas elas são da Kiko Porque Aqui na Madeira Digamos que não é muito Tipo Tem lojas que vendem outros Mas são preços Tipo Absorbitantes E nós Digamos que não Eles somos ricos Ok, sabia? Isto aqui é um primer Eu comprei-o na Kiko Eu acho que nem vendem lá este I don't know It's tiny It's cute So yeah Também tenho aqui Um highlighter Também já deve ter passado o prazo Anyway Está aqui É daqueles que se esprime E que escorre, né? Mas É da Kiko Também E Eu por acaso Já não uso há bastante tempo E eu gostava bastante da cor dele Pero entretanto estou usando outros Pincéis Tenho estes Tenho estes pincéis todos Estes aqui Estes aqui Estes aqui N N N Têm mesmo boas pincéis Alguns são para coisas Pormenorizada As outras nem tanto Tenho este aqui Que eu adoro Quando eu comprei-o É para contorno Do browser E este eu utilizo para O blush Mas obviamente Eu tenho mais Alguns Quantos São quase todos da Kiko, por incrível que pareça. Isto também é da Kiko, isto é com highlighter. Tenho hoje que não são de marca branca, digamos que não é de uma marca específica, mas nós temos porque dá jeito, ok? Dá um bom jeito. Mais uns da Kiko, basicamente aqui, são os pincéis mais pequenos, ok? Os pincéis para as pálpebras e para a face, mas não são todos. E aqui é que eu tenho os outros maiores. Tenho uns quantos para base, mas eu costumo atualmente usar... Não é este, isto já não cabe aqui, anyway. Isto também não é daqui, é daqui. Outros pós, eu tenho para a cara, isto também é para a base e isto é para o pó. A minha irmã também utiliza estes para o pó, por isso... Yeah. Ah, tenho aqui um eyeliner que eu usei muito pouco. Não sei se ele ainda está a funcionar, senão se já está seco ou não. Anyway, é também da Kiko. Tenho um iluminador da Avon, mas eu acho que nunca usei isto, só... Está aqui. Também tenho aqui, isto é um pincel para limpar... Um pincel, é um spray para limpar os pincéis, que também dá super mega jeito. Está aqui atrás, tudo que eu preciso e eu vou lá tirar. Eu tenho um primer fixe. Isto é também da Kiko, é para fixar a maquilhagem. Normalmente da Kiko no frame, por isso... Yeah. Eu acho que este vídeo é um bocado grande, but I'm sorry about that. Me dá algumas coisas para vos mostrar e para quem gosta de maquilhagem, até vai gostar do vídeo. Super cute. Este andar aqui é só batons. É que eu não consigo tirar isto, senão eu vos mostrá-lo melhor. Mas, basicamente, isto é Lápis contorno, pois tem... Um paciente que tem mesmo boés. Este aqui é recente, é da Kiko, que a minha irmã comprou vermelho. Tenho este que eu estou a utilizar neste momento, que é o da Kylie, que eu adoro. Tenho outro aqui da Kylie, mas é fake, ok? O outro da Kylie, que é fake. E este é o original da Kylie, que é um que tem brilhante, super mega cute. Tenho, na altura em que eu trabalhava para no skin, tenho este batom que eu adoro, ainda uso. E depois tenho este aqui também, que é do mesmo que vocês devem se lembrar de quando eu fazia a promoção. Oh meu Deus, já vou repartir isto tudo. Nope. Tenho estes. E... Tenho muitos mais aparelhos. Vocês acho que perdiam-se aqui neste... Tenho mais um da Kylie, fake. Era o Kurt K, mas é fake, né? Tenho mais uma quantidade excessiva de pincéis, de contorno, não é? Tenho este da MAC, que eu utilizava muito. Entretanto ele já não tem nada, mas se forem com um pincel ainda conseguem entrar qualquer coisa. Por isso é que ainda está ali guardado. Tenho estes daqui que foi-me oferecido. Este e este. Também são um pouco que eu despedei, tipo gloss e aqui o batom. Outro daqui da MAC, vermelho, que a minha irmã ofereceu-me. Mais um da Kylie, fake obviamente. Tenho para ir só dos originais da Kylie, so yeah. Tenho um da Avon, vermelho, super e super mega giro. I love it, but... Um daqui que isto já tem anos. É Bordeaux. Eu utilizei nas minhas capas em 2016, por isso... Provavelmente isto já passou de prazo. Yep. Tenho outro da Avon, rosa. Este é bem fofo. É raro eu utilizá-lo, mas eu gosto bastante dele. Cutie. Com uma sorririnha não acabou. Gente, é exagero. Nós temos muito batom mesmo. Muito bem. Mais pincéis de contorno, que tem a ver com os outros batons que eu tenho aqui. Este é um gloss... Aliás, não um gloss. Eu lembro-me que isto é para dar volume. Eu já me estou aproximando bastante. Isto é para dar volume aos lábios. Minha irmã comprou uma vez e eu utilizei uma ou duas vezes. I don't remember. O outro batom, este é um nude. É da Kiko. Eu o utilizei algumas vezes. Porque foi para substituir o outro que eu tinha. Que eu adorava. Outro batom da Avon. Isto é um vermelho mais vivo. É mesmo tipo... É raro eu utilizá-lo, porque é demasiado chamativo. O outro batom Bourdon, da minha irmã, também é da Kiko. Ele provavelmente não vai focar, peço desculpa. Mas ele é super mega lindo. Ele é matte. O outro não é matte. So... Yeah. O outro batom da Kiko. Nós temos muitos batons da Kiko. Alguns deles até é da minha mãe. Este aqui é castanho. Houve uma altura que o Crispin estava atores diferentes. Então eu estava... Eu adorava este castanho. Cheguei a utilizá-lo algumas vezes. Um ou dois vídeos com ele. So... O outro castanho, mas não é tão castanho como o outro. Este eu sou sincera comprei, mas depois não gostei muito. Porque parecia que eu estava tipo meia morta. And last but not least. O meu batom da Yuda Beauty. É um rosinha. Ele já está... Após acabar. O lápis dele também já está nas últimas. Eu adoro este batom. Eu comprei-o em 2019, quando estive em Lisboa. E... I can't stop using. It's just perfect. Continuando, porque entretanto é o vídeo para lá. Esta parte é dedicada a... Tem aqui a... Nossa esponja diária. Tem os... Os postamentos falsos da minha mãe. Tem este que é um conjunto ponteiro. E depois tem aqui outro que são vários. E... É raro eu usar isto, porque dá muito trabalho se eu vou pôr isto. E fica tipo... No. Not gonna happen, dude. Aqui é um pó translúcido. Da Douglas. Já não usei há muito tempo. Um... Preto. Um... Pronto. Uma... Uma... Uma high shadow preta. Da Kiko. Ah... Tem aqui... Um contorno de óleo em baixo. Um... 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 Um pincel para definir as sobrancelhas. Isto é da cor preta. Nós utilizávamos bastante desta cor antes. Mas entretanto, nós começamos a usar um dedutor castanho. Deve estar algo para aqui. Deve estar algo para aqui. Quando encontrar, eu vou-vos mostrar. Mas tenho aqui também uma base para olhos de cor da pele. Às vezes dá jeito, só. Um... Tenho aqui uma paletezinha pequenina. Coitada! Já está toda a partida da MAC. Ela é original também. Paguei bastante por isto. Mas... Eu não uso muito agora. Só... Fica aqui entretanto. Tenho aqui mais de três conjuntos de... Sombras de olhos. Tenho esta castanha da Kiko. Eu acho que isto é tipo o bóssco dos básicos. Depois tenho estes tons metálicos, esta já está toda porca, sorry about that. Este é um dourado e este é tipo um rosa. E sei que isto veio de uma edição na metade de Natal, anyway, eu adorei, então... I bought... Se espelhar muito não vão conseguir vir muito bem. Mas é uma cena assim, ok? O resto é... Isto aqui é um eyeliner da edição da Kiko da Wonder Woman. Nós temos dois. O outro está aqui. Basicamente ele é assim, depois o package é assim. Aqui o que eu vos estava a falar, que é o nosso... Depois as sobrancelhas do tom castanho, porque o outro era um tom muito... Ficava muito carregado, então nós desistimos. Este é uma máscara de pestanas. É da Kiko. É à prova de água. Por isso nós não utilizamos muito, porque de facto ele emprega-se e depois para tirar é um stress. Só nós não usamos muito. Este aqui é o que nós oferecemos à minha mãe. Basicamente eu só o uso quando a minha irmã leva o que nós... O nosso, né? Para quando sai. Este aqui é assim... Deixa eu ver se consigo vos mostrar. Ele é assim fininho. E é ideal para a minha mãe, por isso... Super nice. E este é o que eu coloquei. Também é da Kiko. Ele é um bocadinho mais grosso que o outro. Eu por acaso gosto bastante dele porque dá volume. Então... Ainda não encontrei o perfeito... Aliás, já encontrei o perfeito, mas foi uma adição limitada. Então... Nunca mais o vi. Tenho um eyeliner da Kiko... Preteado. Que é raro usar. Bem, bem. Isto eu utilizo. Às vezes quando estou a fazer uma maquilhagem assim mais pó asiática e tal, Utilizo este. É um lápis contorno de tom da pele. E depois tenho aqui outro que é preto. Ele é um básico, ok? Tenho este pincel para hidratar as sobrancelhas. Também está aqui em baixo junto. E tenho aqui o lápis também de sobrancelha. Mais claro ainda que o que eu não estou a usar. Porque na altura não tenho então como comprar este. Usei-o poucas vezes. Então... Anyway... Tenho aqui um corretor de olheiras. Que não ajudamos a minha mãe. Mas está ali caso alguém precise. Ele é assim... Super cute. Eu por acaso estou usando neste momento. O corretor... Este foi a máster que nós gostamos mesmo muito. Ele infelizmente já está mais morto que vivo. Super... É da L'Oreal. Eu comprei... No continente. Comentado. Ok? Este é um de contorno de olhos. Branco. Não sei ideia que é que tinha isso. Um eyeliner verde. Eu por acaso gosto de fazer coisas diferentes. Solamente na zona do carnaval e etc. Embora este ano não... Vocês entendem? Outro... Coisas de sobrancelhas preto. Já deve estar ali há séculos. Somos umas acumuladoras de maquiagem. Outro eyeliner preto. Este era o eyeliner que não estávamos a utilizar antes. Porque ele tem duas pontas. Eu adorava. Eu adorava ele. Sério. Pessoal, vocês não têm noção. Mas infelizmente ele já está a mais gasto. Então é complicado fazer coisas mais perfeitas. E aqui eu tenho outro eyeliner. Dourado. Este é bom para... Para assim um bocadinho diferentes. Mas ele é um bocado difícil. Porque ele não se nota tanto. Então nós não utilizamos tanto por causa disso. So... Basically, este é o que estava aqui neste andar. Porque eu sempre também... Isto é... Para peles oleosas. Isto é tipo uma... É para seca e não tira a maquilhagem. Também comprei-o na Kiko. Eu o usei uma ou duas vezes. Porque eu quase sempre esquecia dele em casa. Sabe? Agora... Último... É... Bases... Bases compactas... Iluminadoras... Etc. Eu não coloquei-los aqui. E vou-vos mostrar. Isto é o nosso pó... Base... Às vezes... Para parecer... Mais neutra... A maquilhagem... É da Kiko. E eu adoro Package. Super querido. Eu atualmente apelizo. Tenho outro... Uma... Outra base... Em pó... Que quase que já nem existe. Por isso... Também é da Kiko. Mas pronto. Já está mais morto que vivo. Tenho este... Blush... Com brilhante. É tipo um iluminador. Uma mistura dos dois. Também é da Kiko. Acho que fui numa edição limitada. So... Vocês não vão encontrar agora. Este... É... Também é da Kiko. É... Literalmente... O iluminador. Eu não o utilizo tanto agora. Porque tenho outro. Mas... Eu gostava bastante dele. Este também é da Kiko. Uma edição limitada. Que é o Browser. Eu costumo utilizar... Como eu sou mais morena. Quando às vezes dedo a base. E etc. Fico mais clara. Um bocadinho. Então eu dedo isto para fazer o contorno da cara. So... But I love it. Este aqui é uma... Um blush. Também é da... A da Kiko. É o número 5. Smart Color Blush. For... Ah... Jules. Joice. For... I don't know. Mas eu... Por acaso estou a utilizar hoje ele. E eu adoro esta cor. É nova. Adoro a cor. Ela mesmo gira. É tipo... É tipo um salmão. Eu adoro a cor. Sério. Depois tenho aqui um conjunto de... Afiadores. O que vocês queiram chamar. São praticamente todos da Kiko. Prontos para afiar os lábios. Ou mesmo olhos. Tenho aqui um... Party All Night. É um iluminador em gel. Ele é assim. É da Kiko. Ah... Sou sincera. Eu nunca utilizei isto. A minha irmã se utilizou... Aliás. Está fechado. Acho que a minha irmã se utilizou isto. Sabe? A minha irmã deve ter comprado algo hoje. E pronto. Tenho aqui um... Um... Powder... Para o translúcido. Ele é cor pêssego. É bom para utilizar... Principalmente no verão. Atualmente não estou a utilizá-lo. Por isso... Yeah. Depois tenho aqui um... Mais um corretor de olheiras. Também da Kiko. E uma base aqui da Fit Me. Só que ele é um bocadinho escuro. Ela... Aqui parece o tom. Mas por contudo é... Ficou muito escuro. Então... Meio que desisti. O outro... Isto é outra... Também é da Kiko. Já não utilizo. Mas a minha irmã de vez em quando utiliza. É... É base... E é corretor. Por isso... Ajuda boa... Nas coisas que nós queremos fazer. Às vezes. Isto aqui é... Foi um erro de casting. Era para ser um pouco compacto. Mas é muito escuro. Nós parecemos... Que... Tivemos de férias em África. Something like that. E... Basicamente... É isto pessoal. Eu depois vou arrumar o resto. O vídeo é este pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. De ver... Os produtos que eu tenho. Que eu utilizo. Desculpem se o vídeo ficar muito grande. Porque de facto... Eu tenho algumas coisas para mostrar. E então... Eu queria... Também não estar só a mostrar as coisas. E passar logo. Ou seja... Vocês não iam estar a ver... Como é que eram os produtos. Então... Yeah. Mas foi este o vídeo pessoal. Se vocês gostaram. Não se esqueçam de meter like. Óbvio. E de subscrever o canal. E ativem... Ativem o sino. Porque senão... Vocês não vão receber as notificações de todos os vídeos que eu coloco. E... Se vocês querem ver os meus vídeos. Ativem o sino. Ok? Porque vai-vos ajudar... Muito. Novamente... Não se esqueçam de subscrever. Ok? E... É isto pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E até ao próximo vídeo. Annão. Tchau.